E agora vou voltar, sabe com quem? Com o Juan Todescate, que ele vai trazer mais uma informação de um caso que aconteceu no Planalto Norte. Foi um homem que matou o ex-companheiro da ex-mulher e depois também tentou matar a própria mulher. O Juan vai voltar com essas informações. Juan, quanta agressão, meu Deus, que fim de semana, hein? Pois é, Moreira, mais um caso de violência doméstica, dessa vez registrado no município de Três Barras, no Planalto Norte. A polícia civil ainda está investigando exatamente para saber quais as circunstâncias do que aconteceu. Mas fato é que um homem de 50 anos, um covarde de 50 anos, foi até a casa de um outro homem de 49 anos, matou esse homem a facadas, já era madrugada, o homem estava dormindo, ele acordou esse rapaz, matou ele a facadas sem nenhuma chance de defesa, saiu da casa dele, foi para a casa da ex-namorada de 37 anos, tentou agredi-la, a mãe dela precisou proteger a mulher de 37 anos das agressões, mesmo assim ela levou diversos socos e chutes, caiu no chão e continuou sendo agredida. E o covarde de 50 anos só parou de agredir quando a mulher desmaiou, ela mesma informou à polícia que ela fingiu ter morrido, essas foram as palavras que ela usou para que ele parasse de agredir ela. A partir dali que ela fingiu estar desmaiada, aí o covarde fugiu, é claro, tentou se esconder numa região de mata, mas a polícia militar localizou esse homem de 50 anos e levou ele até a delegacia de polícia civil lá de Três Barras. De acordo com o delegado, ele foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, inclusive, e o segundo caso, uma tentativa de feminicídio. De acordo ainda com o delegado, Wellington Marlo Bossi, da DIC de Três Barras, as penas somadas podem chegar a 50 anos caso esse homem seja condenado. Um crime bárbaro, matou e depois tentou matar a ex-companheira. Ela chegou a ser hospitalizada, mas não corre risco de morte, continua internada, se recuperando das agressões desse covarde. Lamentável, Moreira, mais um caso de violência doméstica registrado. A polícia ainda vai investigar para saber se eles eram namorados, a vítima fatal, e essa mulher de 37 anos, a ex-companheira desse covarde, e para poder esclarecer exatamente tudo o que aconteceu. Ele está preso e agora vai responder por esses crimes que o delegado passou para a gente. Mas é importante a gente frisar, um covarde que se achava dono da ex-companheira e cometeu essa atrocidade matando o jovem, matando esse homem e tentando matar a ex-companheira.